Oi, gente! Tudo bem, Brasil? Espero que sim! Vamos fazer esse laço maravilhoso, todas as medidas das pontas desse detalhe. Gente, esse laço é voltado pra um público adulto, mas nada contra crianças, adolescentes, qualquer pessoa pode estar usando, tá bom? Esse laço aqui. Então, eu vou trazer um modelo, um tamanho, vamos dizer assim, que dê pra adulto, adolescente, criança, qualquer pessoa dá pra usar esse tamanho. Fiz essa cor belíssima das fitas da Sandy, essas cores lindas. Olha, essa outra cor aqui também está belíssima. Fiz um tom mais claro e fiz esse aqui, gente, maçala. Maravilhoso! E aqui no vídeo, Brasil, eu vou fazer essa cor aqui com vocês, tá bom? Então, capricha no like, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o sininho ativado pra receber as novidades quando eu postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, Brasil! Gente, eu vou passando as medidas e fazendo o laço, tá? Depois eu vou passar a medida com a fitinha número 2, ainda eu não cortei. Eu tenho aqui, meninas, dois pedaços, fita de número 9, com 21 centímetros, que aqui é para as pontas, dois tamanhos iguais, tá? Com 21 aqui. E eu tenho dois, que é pro laço aqui de cima, tá? Essa parte aqui principal. Aí, eu tenho dois, tá bom? Aqui é um com 25 centímetros e o outro com 27, certo? Aqui é pro laço principal. Na hora que a gente for fazer essa parte aqui, aí eu corto bonitinho aqui com vocês. É, vou passar minhas fitas, acabei não desamassando. Gente, peguei minha chapinha da Princes, tá? E coloquei aqui pra esquentar e vou passar minha fita. Pra ela ficar bem bonitinha. Temos a maçã aqui. E agora ela tá esquentando. Ela esquenta bem, viu, gente? Na hora que ela já começou a esquentar. Gente, todo o material vocês compram na Roma Aviamentos, tá? A tesoura, a pistola de cola quente, esse bracelete, a chapinha. Tem o meu cupom de desconto lá no site da Roma. É, Tati Lima. Você tem desconto lá. Se eu aplicar o cupom, tudo maiúsculo. E vocês aí, tem um desconto lá no site, tá bom? Pronto, gente. Desamassei. E aí, eu vou pegar a parte das pontas. É as 2 de 21. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu dar uma selada aqui. E aqui também. Mas aqui, gente, nós vamos colocar um alfinete, tá? Pra segurar. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai acertar. Que aqui é pra gente cortar a ponta. Pra ela ficar bem... Bem certinho. Os dois tamanhos certinhos. Aqui não vai ter erro, tá bom? Ó. Sela. Que aqui vai ficar os dois tamanhos, tá bom? Pronto. A nossa ponta está pronta. Olha, gente. Isso aqui que aconteceu. A gente na pressa passa o isqueiro de qualquer jeito. Aqui eu vou fazer outra. Vou fazer outra. E aí, a gente volta pra fazer o laço. Pronto, gente. Fiz outra. Selei com atenção. Porque a gente vai selando na pressa. E acaba acontecendo isso. Vamos achar o meio. Esses dois lados aqui... São iguais. A gente acha o meio aí... E faz aquela parte como se fosse o gravatinha, né? Aqui na marcação, tá, gente? Como a gente tem a marcação aqui, ó. Então, o nosso meio vai ser aqui. O nosso isqueiro já tá acabando. Quando ele fica, assim, ruim de... Passa mais ou menos meio centímetro de cada lado, tá vendo? Deixa eu virar aqui. Vou prender aqui na marcação. Gente, ele é bem fácil. Aqui a parte maior e aqui a menor. Você vai sobrepor. Aí, você vai deixar aqui um centímetro, tá, de distância aqui, ó. Tá vendo? E aí, vamos observar que vai ficar um pouquinho de cada lado. Então, você vai seguir a marcação aqui, ó. Igual tá cantando na hora dessa. Tá vendo? As duas marcações aqui, as duas agulhas que eu prendi. Um centímetro aqui. E aqui ele vai dar mais ou menos meio centímetro. Aí, ele vai ficar certo porque daqui. Porém, não custa nada a gente conferir. Feito isso aqui... Colocar aqui um bico de pato e um bico de pato. Aqui, meninas, ó. Corta um pedaço aí, tá vendo? Ah, tá de que tamanho? Não tem tamanho. Uma pontinha aí, tá bom? Aqui nós temos o meio que começa por aqui, né? O nosso meio. E aí, nós vamos pegar a marcação do alfinete e colocar aqui nesse meio. Tá vendo? Essa parte aqui atrás. Eu cortei porque ela ia ficar passando, entendeu? Seguro tudo. A gente tiver barulho aí na rua, tá? Pronto. Nós temos isso aqui. Vamos fazer logo a linha? Vamos fazer a linha e depois a gente vai fazer a parte da fita número dois. Vou tirar um aqui. Ó, de cima pra baixo um ponto bem aqui. Observe onde eu vou dar o meu segundo ponto, tá, meninas? De cima pra baixo a gente deu um. O meu segundo... Vou colocar aqui, gente, com a fita, tá vendo? Eu não peguei a fita ainda, tá vendo? Eu peguei aqui. Tá vendo onde é o segundo? Dois. Três. Aqui vai ser uns pontos menores, né? Quatro. Cinco. Seis. Não pegue muito na pontinha não, tá, gente? Seis. Nem o primeiro, nem o último. Eu pego muito na pontinha não. Pronto. Deixa eu ver se tem a agulha aqui. Aí, você vai puxar tudo. Muito bem, ó. Nossos gominhos maravilhosos. Organiza. Vamos dar uma voltinha. Vou arrematar aqui atrás. Ó. Isso é organizar. Agora, o detalhe que vai ficar bem lindo o laço. Se você não quiser colocar o detalhe, mas a beleza do laço é o detalhe. Olha, gente, a fita número... Ó, de um centímetro, tá vendo? Eu tenho duas de 30. Eu tenho duas vezes de 30, certo? E tenho duas vezes de 32. Tá vendo aqui no 32, ó. 32. Então, duas vezes de 30 e duas vezes de 32. Aqui é o de 30. O de 30 você vai achar o meio. Você acha o meio aqui, eita, vocês galoram. Uma hora dessa, gente, pelo sangue de Jesus. Aqui é o meio, tá? Amarrado. Bota aqui. E bota aqui. Aqui é com a de 30. Tá bom? Aí, eu vou fazer com a outra também. Deixa retinho aí, certinho. Deixa torto, não. Como eu tô querendo ficar torto? Ajusta aí. Pronto, gente. Os dois de 30 centímetros. Aí, você vai colocar aqui uma colinha quente de nada. E vai unir aqui as marcações, tá? Um sobre o outro. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar o de 32. Esse daqui, gente, você vai fazer assim, ó. Unhas pontas. E a gente vai achar o meio. Não precisa ser o meio tá tão bem exato, não, que depois a gente vai ajustar as pontinhas, cortar as pontinhas. Achou o meio aqui, ó. Marquei, tá vendo? Só mela a pontinha. Coloca aqui na marcação, tá? E aí, gente, aqui, ó. O meio dele aqui também, tá vendo? A gente vai encaixar aqui. Eita, nem tava vendo. Une as duas partes de cima, no meinho. E agora... Acho que saiu um pouco, não foi? Aqui. Pronto. Essa pontinha aqui, ó. Você pode cortar... Tomas diferentes, tomas iguais. Você que sabe, como você quer aí. E não esquece de selar tudo, tá? Eita. O meu esquerdo tá maravilhoso. Pronto, gente. Essa parte é assim. E você vai encaixar ela aqui, ó. Tudo pouca cola, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Veja onde é o meio dele e coloca aqui, ó. Tá vendo? Cole ele aqui. Colei aqui, gente. Nosso bico de pata aqui atrás. E agora, vamos fazer o acabamento. A fitinha número 12. Você bota a manta, se você quiser fazer outro acabamento, o que você quiser aí. Vou dar aqui umas voltinhas, organizando ele. Ó. Organiza tudo. Puxa bem esse meio aí, Brasil. Ó. Corta aqui. Sela. Aqui um pouquinho. O povo tá gritando. E aqui, gente, ó. Colinha. Pra gente finalizar. Laço finalizado com sucesso. Gente, olha o resultado maravilhoso, tá? Dá pra você colocar a mantinha que você quiser. Espero muito que vocês gostem. Beijo, Brasil. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo.